Filha do cantor Belo, a filha do cantor Belo é presa no Rio de Janeiro. Seguinte, minha gente, ela é suspeita de fazer parte de uma organização criminosa que engana idosos pelo telefone para conseguir senhas de cartões. Veja a reportagem. Ao chegar à cidade da polícia, Isadora Alckmin Vieira, filha do cantor Belo, tenta esconder o rosto. Uma imagem que contrasta com as fotos postadas nas redes sociais. Aqui, o pai parabeniza a filha pelo aniversário. Mas a estudante de odontologia, de 21 anos, se rendeu a facilidade de receber de 5 a 6 mil reais por mês no mundo do crime. Segundo a polícia, Isadora era responsável por enganar principalmente idosos. A filha de Belo induzia as vítimas a repassarem seus dados bancários e a entregarem seus cartões a outros integrantes da quadrilha. O contato era feito por telefone, com apoio de um programa de dados sofisticado. As gravações eletrônicas idênticas a instituições bancárias. Por favor, digite os números do seu cartão. Com a certeza de estar falando com a central de atendimento do banco, as vítimas seguiam as instruções e digitavam no teclado do telefone a senha do cartão, que acabava na tela dos computadores dos golpistas. O escritório da quadrilha funcionava em um apartamento neste condomínio, na Barra da Tijuca, era nobre do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o esquema criminoso chegava a faturar 1 milhão de reais por mês. Parte desse dinheiro era entregue a traficantes da maior facção do Estado, que em troca ofereciam proteção ao grupo. Mais uma diversificação da atividade criminosa dele, mais uma fonte de renda, que é aplicada lá na principal atividade criminosa deles, que é o tráfico de drogas e de armas. A polícia também investiga quem são os motoboys, que, amando da quadrilha, iam até a casa das vítimas recolher os cartões de crédito e repassá-lo às mulheres que participavam do esquema. Isso aí acontecia em vários lugares, né? Meu Deus, também. Isso aí acontecia, inclusive, na minha lenda não faz muito tempo que a gente falou. Se for comprovado, se for comprovado, porque por enquanto todos são suspeitos, né? Mas se for comprovado, justifica... Aliás, nem quem não tem condições financeiras justifica dar golpe no outro. Nem isso não justifica. Nunca justifica você fazer o errado. Agora, uma menina filha de um cantor famoso, ou seja, não falta dinheiro, né, gente? Vai dar golpe idoso, suspeito, não foi comprovado. Mas se for comprovado, gente do céu, como é que dormem? Quem fez isso, como que dorme, eu queria saber. Não, não tem, né? Como é que dorme, gente? Não tem consciência, não tem consciência. Não tem, não tem consciência. Não sei se é o caso dela, mas quem comete esse crime, né? Quem comete, como vão que ela, né? Se aproveitando da vulnerabilidade, da ingenuidade, né? Das pessoas, dos idosos. Que isso? Que são pessoas mais suscetíveis, né? Isso. A serem... Enganadas. Doze jovens, né, gente? Doze jovens que tem uma vida inteira pela frente. Vai trabalhar! Vai lá na perna. Vai trabalhar! Vai lá na perna. Vai lá na perna. Vai cantar igual o pai, sei lá. Eu só fico falando, olha, gente, não importa a religião que você tenha. Não importa em quem você acredite. Faz o bem, vem o bem. Faz o mal, vai o mal. Isso daí é lei da vida, lei de Deus. O que é isso, gente? Vamos parar de fazer mal para os outros. Aí eu fico revoltada, desculpa. Calma, bebê, calma. Fico, gente. Faz mal para o coração na sua idade. Calma. Me revolta aí, gente. É o seguinte, ó. Vem cá que eu tenho aqui a... Tem informações exclusivas aqui na Hora da Venenosa com a repórter Anabel Reis, direto do Rio de Janeiro. Roda aí. Vamos lá, Anabel. É isso aí. Olá, vocês que acompanham a Hora da Venenosa. Eu sou Anabel Reis e junto com a minha equipe revelamos com exclusividade que Isadora Alquimie Vieira, filha do Cantor Belo, foi uma das doze mulheres presas. Aqui no Rio de Janeiro, suspeitas de cometerem golpes financeiros. A central da quadrilha funcionava em um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, área nobre da cidade. E segundo a polícia, a função de Isadora era enganar vítimas, principalmente idosos. A quadrilha contava com um programa de dados sofisticado e fazia as pessoas digitarem no próprio telefone a senha bancária, que aparecia diretamente na tela dos golpistas. Com Isadora foram apreendidos um celular no valor de 4 mil reais e também um notebook. Ela vai responder por associação criminosa. Essa quadrilha da qual ela fazia parte tinha ligação com a maior facção de tráfico de drogas aqui do estado do Rio de Janeiro. Parte do dinheiro desses golpes era dado para a quadrilha investir na compra de armas e drogas. O Cantor Belo disse que está arrasado e surpreso com essa notícia. Ele disse que deu todo o apoio para a filha que podia. Ela é uma estudante de 21 anos de odontologia e era o cantor que pagava a faculdade. Ele também pediu para ser respeitado nesse momento. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, minha amiga. Olha, obrigado mesmo pelas informações. Vem de arrancar a dente, foi arrancar dinheiro dos velhinhos. Que coisa feia, filha do Belo. Coisa feia, né? Estudante de jornalismo. Todo apoio, como disse você, né, Judite, Cecília. É, estudante de odonto, né? É. Falei errado. É, você veja, né? Até me perdi aqui. Mas é o seguinte, você veja, tem toda uma estrutura, apoio, dinheiro. Claro, tem tudo. Estudante de odontologia. Ele fez aniversário. Ele fez aniversário dela. Celular de 4 mil reais, o meu custa quentão. Opa, dá pra mim, que o meu é de duzentão. Que coisa, né, gente? Que coisa. Apartamento de luxo. E o pior de tudo, né? Onde que eles usavam de QG pra dar o golpe? Que lugar que eles usavam de QG pra dar o golpe? Um apartamento de luxo. A Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. É o metro mais caro. É o metro mais caro do Rio de Janeiro. Onde tem os condomínios mais charmosos. É verdade, eu tive um apartamento lá do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, perto do shopping da Barra. Só mora a Granfino lá. Só a Granfino e Grangordo também. Granfino não vai. É, famosa. Famosa. Cantores, cantores. O rei Roberto Carlos, mora lá perto ali. Apresentadores. Sim. E ali também, as coisas acontecem como aconteceu agora. Agora, a filha do cantor Belo fazendo uma coisa feia. Feia, feia. Feia. Ó, eu acho que vale a pena você tomar muito cuidado. Você, minha amiga, você, meu amigo, que tá acompanhando a Hora da Venenosa, eu acho que o importante é você receber uma ligação. Ligue pra um filho. Sim. Ligue pra uma filha. Fale com alguém de sua confiança. Não vai, assim, entregando senha, não vai entregando cartão. Nada disso. Porque é golpe. Nesse momento, agora, pode ter sido. E aumentaram os golpes agora, nesse período de pandemia, com muita gente em casa, principalmente os idosos, que ficaram mantendo esse isolamento social. Aumentou o número, muito o número de golpes. Então, atender o telefone. Ah, só tá com problema aqui na sua conta e tal, precisamos do seu cartão. Não. Não. Fale com o seu obrigado. Liga pro filho, liga pra filha. Pra Nora, pro Diego. Pra Tia, pra Nora. Sobrinho, né? Liga pro Genro. Liga pro Jaço. Pro Jaço. Liga pro Balanço Geral. É a minha também. 99926-1598. Mas não vai entregando nada de graça pra ninguém, assim. Tá?